Nosso bondoso Deus, querido e amado Pai que habita nos altos céus, uma vez mais temos o privilégio de nos colocar de joelhos diante de Ti. Hoje, enquanto a chuva cai lá fora, esperamos que o Espírito Santo possa ser derramado aqui dentro em nossos corações. Estamos indo já para a parte final desse encontro e que não venhamos a sair desse lugar sem estarmos banhados pela copiosa chuva do Espírito Santo em nossas vidas. Agora que vamos avançar para a última palestra desta noite, que o Senhor possa nos dar um pouco mais de força, ânimo e concentração para que venhamos a ser agora alimentados espiritualmente antes de irmos para o nosso sono. Agradecemos porque até agora o Senhor tem falado conosco e pedimos que o Senhor possa continuar a condescender e nos instruir. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que a chegada da chuva seródia e a condição que nós vamos estar quando ela chegar, merece de fato nossa atenção, porque esse pensamento remonta à vida eterna ou morte eterna. Nós vamos recapitular algumas histórias nas Escrituras e nós vamos ver que existe um risco muito grande, um risco mortal, negligenciarmos a nossa condição em face do derramamento da chuva seródia. Não permita que nada nesse momento tome a atenção de sua mente, porque talvez essa seja uma das últimas oportunidades que temos de sermos advertidos quanto à nossa condição agora nesses momentos que antecedem o derramamento da chuva seródia, porque afinal a qualquer momento ela pode ser derramada. Se houver tempo, nós vamos ver alguns textos que dizem que quando a chuva seródia for derramada sobre um povo que já tem luz, e nós sabemos muito bem quem é esse povo, aquele que não recebe no auge desse derramamento, não recebe mais. Outros de fora podem receber, mas aqueles que se ufanam da luz que tem, pisando-a, desprezando-a, estes não vão receber a chuva seródia, vão receber o espírito de Satanás, o espírito do engano. Então eu gostaria de convidar vocês ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Qual era a condição dos discípulos quando receberam a chuva temporã? Capítulo 1, verso 8, veio a promessa, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me eis testemunhas. Em Jerusalém, Judéia, Samaria, em diversos lugares e depois nos confins da terra. Jesus forneceu para os discípulos essa promessa maravilhosa, no quadragésimo dia de sua ressurreição. Então Jesus ressuscitou e permaneceu quarenta dias com os discípulos, quarenta dias, dando as últimas instruções. e no quadragésimo dia ele falou, olha, vejam bem, faltam somente dez dias para o Pentecostes, que era a sexta festa do ciclo festivo de sete festas do calendário judaico. Daqui dez dias vai acontecer a festa do Pentecostes. E aquele que não estiver preparado não vai receber o Espírito Santo, porque até esta primeira manifestação do Espírito Santo no Pentecoste, isso acontecia de maneira simbólica, na colheita, nas messes, agora lá no Pentecostes, cinquenta dias após a morte e a ressurreição de Cristo, foi o cumprimento dessa profecia. Então houve uma copiosa manifestação do Espírito Santo. Então Jesus ao subir disse para os discípulos, se atentem bem, porque daqui a dez dias o Espírito Santo pode vir. E vocês precisam estar preparados. Verso 14. Todos estes perseveraram unânimes em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Todos os dias permaneceram unânimes. O livro Mensais de Escolhidas, volume 1, página 175, diz que um dos critérios para o Espírito Santo ser derramado hoje, é o povo de Deus alcançar a mesma qualidade de união que os discípulos alcançaram lá atrás. Uma união perfeita, uma unanimidade perfeita em torno da verdade. Eles estavam mais preocupados em conduzir a arca, do que a maneira que iriam conduzir. Eles deixaram as picuinhas de lado, as falácias, o medir um ao outro. E durante dez dias, aqueles 120 homens e mulheres dedicaram-se plenamente a reparar qualquer diferença que existia entre eles, e consagrar-se. E no quinquagésimo dia, Atos 2, verso 1, cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E então puderam receber o Espírito Santo. Por quê? Porque eles alcançaram unidade de Espírito. Eles estavam agora preparados para receber essa maravilhosa manifestação do Espírito Santo. E qual foi o resultado disso? Milhares de almas foram agregadas em um só dia, nas fileiras do cristianismo. Eles passaram a pregar, assim como Jesus disse aqui no verso 8, Atos 1, 8, e ser-me eis, o quê? Testemunhas. Irmãos, para sermos testemunhas eficientes, nós precisamos receber o Espírito Santo. e quando uma pessoa se torna de fato uma testemunha, olhem Atos capítulo 8 comigo, e quando uma pessoa de fato se torna uma testemunha de Jesus Cristo, ela passa a pregar um Evangelho conjugado. Vocês sabem o que é um Evangelho conjugado? É aquele Evangelho que é falado e praticado. O Evangelho do Reino será pregado em testemunho. e então virá o fim. A Marchene falou aqui um pouco sobre isso, como que através do que nós comemos e do que nós vestimos, estaremos pregando. O objetivo do cristão em ser um testemunho vivo é ele contrastar com o mundo. O que a luz faz com as trevas? A luz destrói, dissipa. As trevas podem suportar a luz? Se eu perfurar um buraco de 50 metros nesse morro aqui, e lá dentro acender um minúsculo parito de fósforo, o que ele vai fazer com aquelas densas trevas? Vai dissipar. Irmão, crente que não contrasta com o mundo, não é crente. Crente que não é diferenciado do mundo, não pode ser considerado um crente. não deve receber o nome de cristão. Como cristãos, nós somos chamados a ser um contraste com o mundo. Se aquilo que eu como é o mesmo que comumente as pessoas comem nas suas casas, eu não estou contrastando. Se aquilo que eu visto é semelhante ao que o mundo veste, sem notar uma diferença, naturalmente eu não estou sendo uma testemunha. Se a maneira que eu falo nos meus diálogos com os meus amigos é da mesma maneira que as pessoas aí fora falam, que diferença existe entre eu e eles? Uma vez um rapaz fez uma pregação, eu achei interessante, ele colocou uma foto. Quem é essa pessoa? Ah, uma aeromoça. Quem é essa pessoa? Uma enfermeira. Quem é esse rapaz? Um bombeiro. Quem é esse rapaz? Um policial. E mostrou várias profissões. E aí ele mostrou uma foto que ninguém conseguiu identificar. Ninguém conseguiu identificar. Ele falou, bom, essa aqui é uma cristã. Então, como cristãos, nós também não deveríamos ser distinguidos por aquilo que somos? Então, o evangelho conjugado é uma proposta do céu para o cristão para que ele seja um contraste com o mundo. De maneira que ali estão duas pessoas, alguém possa dizer, este é um cristão e este não. Pelo seu porte, pela sua maneira, nem tanto pelo falar. Um cristão precisa ser reconhecido antes disso. E os discípulos, depois que receberam o Espírito Santo, começaram a pregar um evangelho conjugado, falado e demonstrado. Atos 8, verso 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Ou seja, anunciar, pregar. Verso 5. E desceu Filipe a cidade de Samaria e pregava a Cristo. Verso 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção em tudo o que Filipe dizia, porque viam e ouviam as coisas que ele fazia. O evangelho que Filipe pregava era um evangelho conjugado, pois eles ouviam, mas também viam. Irmãos, se vocês querem saber se o homem que prega é um homem de Deus, prestem atenção para ver se as suas atitudes, a sua prática de vida corrobora com aquilo que ele fala. Certa vez, eu fui a uma igreja adventista e aí o pregador estava lá eloquentemente falando sobre família, que o homem tem que ajudar em casa, que o homem não fica efeminado ao lavar um prato, ao passar uma roupa. e aí tinha uma jovem senhora e uma senhora sentada à minha frente e começaram a cochichar. E aí eu pude identificar que aquela uma das das senhoritas ali era esposa do pregador. E ele falando bonito com toda a retórica que ele podia empregar no momento e aí uma das senhoras que era esposa falou se ele fosse a metade disso em casa eu seria a mulher mais feliz do mundo. Ou seja, aquele homem falava algo que não era condizente com a sua realidade. E eu falei bom, eu vou me aproximar para ouvir talvez eu ilustre isso um sermão um dia e me serve. Então ele falava uma coisa que não vivia e isso não é evangelho conjugado. O nosso evangelho precisa ser conjugado, falado e demonstrado. Augustinho disse muitas coisas que não são boas mas ele disse uma que é verdade. E ele disse o seguinte o evangelho temos que pregar sempre e se for necessário devemos empregar as palavras e se for necessário devemos empregar a palavra. Então quando Deus derramar a chuva seródia nós vamos ver essa ideia daqui a pouco mais clara ele vai derramar sobre quem está preparado. Chuva seródia de maneira muito simples é chuva tardia última chuva chuva de final de ano ou seja aquela última chuva que cai com a intenção ou a finalidade ou o propósito ainda de amadurecer um grão que já está formado. Ok? Então vamos avançando nesse pensamento de que nós precisamos estar preparados pois quando a chuva seródia cair e for derramada sobre nós poderemos então dar o alto clamor. Ainda nessa linha do testemunho eu quero que vocês me acompanhem a 1º Reis capítulo 10 1º Reis capítulo 10 todos estão lá? 1º Reis capítulo 10 versículo 24 e toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir da sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. Quando vocês olham nas escrituras esta linguagem que toda a terra buscava a face do Senhor é uma linguagem simbólica de alto clamor. Eu não sei quantos aqui estão familiarizados com tipologia bíblica mas é importante nos familiarizarmos com isso. Então nós estamos aqui no capítulo 10 na história da rainha de Sabá quantos conhecem a história da rainha de Sabá? Quantos conhecem? É, nem todos, né? Ok, essa rainha veio de muito longe visitar Salomão e nós vamos usar essa história como uma ilustração do que é o derramamento da chuva seródia. Nesse período Salomão no primeiro período da sua vida nos primeiros momentos do seu reinado era um homem de Deus e nesse período as multidões buscavam Salomão. Voltem ao capítulo 8 só para termos um contexto e vermos que nós estamos justamente falando em um sentido tipológico de derramamento da chuva seródia. Nós estamos falando aqui da festa dos tabernáculos 1 Reis 8, 2 do mês de Etanim ou seja era o período a última festa a festa das cabanas essa festa ainda não se cumpriu vocês sabem em qual festa vivemos hoje? Alguém sabe em qual festa vivemos hoje? São sete alguém sabe em qual vivemos hoje? Alguém sabe em qual festa nós estamos hoje? Uma pergunta rudimentar nós estamos na sexta festa no dia da expiação a próxima festa é a sétima festa que é a dos tabernáculos e quando acontece essa sétima festa? Na volta de Jesus ok, então aqui no capítulo 8 de 1 Reis nós justamente estamos nesta festa na festa dos tabernáculos saindo da festa da expiação para os tabernáculos olha o capítulo 8 verso 35 quando o céu se fechar e não houver chuva se nós estamos falando dos últimos dias qual chuva que não cai aqui porque o céu se fechou? Chuva chuva qual é as últimas chuvas? chuva seródia por terem pecado contra ti então por que que o céu fecha e não cai a chuva seródia? porque o povo fez o que? segundo texto porque pecaram contra ti mas se orarem neste lugar confessarem o teu nome se converterem dos seus pecados havendo tu os afligido ouve tu nos céus e perdoa o pecado dos teus servos o povo de Israel ensinando-lhes o bom caminho que devem andar e dá chuva a tua terra que deste por herança a esse povo aqui tem uns passos para chuva seródia reconhecer o pecado abandonar o pecado arrependimento conversão andar nos caminhos que o senhor tem designado e aí quando o povo fizer isso o que vem então André? vem a chuva a chuva seródia nesses dias isso aconteceu nesses dias a chuva seródia caiu de maneira simbólica e o evangelho foi pregado em todo o mundo nos dias de Salomão capítulo 10 verso 1 ouvindo a rainha de Sabá fama de Salomão acerca do nome do senhor veio prová-lo em coisas difíceis ela fez o que? ela ouviu lembrem-se que o evangelho tem que ser o que? conjugado ouvido ou falado e demonstrado para as pessoas ouvirem e verem eu falo e demonstro para que as pessoas ouçam e vejam então a rainha de Sabá ouviu ela era gentílica vivia lá na sua região longe remota e ela ouviu algo extraordinário ela ouviu nossa será que isso é verdade? isso é muito extraordinário eu vou deslocar minha terra a Jerusalém para ver verso 2 e chegou a Jerusalém com uma grande comitiva com camelos carregados de especiarias verso 3 e Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas verso 6 e disse ao rei Salomão a rainha de Sabá falando era verdade as palavras que eu ouvi na minha terra dos teus feitos da sua sabedoria verso 7 e eu não acreditei naquelas palavras quando eu ouvi então ela ouviu algo tão extraordinário que ela não acreditou lá longe ela falou será que isso é verdade? até Salomão que eu vim e vi com os meus próprios olhos e eis que não me disseram nem a metade do que eu vi verso 9 bendito seja o Senhor teu Deus irmãos nesses dias a rainha de Sabá vivia muito longe de Jerusalém muitos creem que era na Índia ou naquelas regiões remotas de Jerusalém ela ouviu coisas acerca da vida prática de Salomão e da sua casa coisas tão extraordinárias que ela falou eu acho que isso é mentira eu não acredito nisso não eu vou lá para ver se isso é verdade agora a grande pergunta é o que foi que ela ouviu que não creu veio e viu e ficou estupefada e falou é ainda mais do que me falaram olha o verso 4 vendo ela ouviu agora vendo pois a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão a casa que ele edificara verso 5 vendo a comida da sua mesa vendo o assentar-se dos seus servos vendo o estar dos seus criados vendo a vestes dos da casa de Salomão vendo o culto que ele oferecia na casa do Senhor ela viu e ficou fora de si irmãos muitas vezes uma pessoa pode pensar o que eu como o que eu visto isso vai interferir em alguma coisa no alto clamor bom hoje eu não sei mas nos dias de Salomão houve um alto clamor e a comida o vestimento e o tratamento dos da casa de Salomão foi comentado nos confins da terra de maneira que a Bíblia diz que toda terra foi lá para ver isso irmãos isso se chama manifestação do poder de Deus porque simplesmente o que eu como pode interferir tanto talvez eu acho que pode não interferir mas quando Deus atua ele é um Deus que pega os pequenos detalhes e faz grandiosas coisas nesses dias aqui o que impressionou o mundo foi a vida prática dos da casa de Salomão isso foi que impressionou sua alimentação vestuário a maneira com que tratavam um ao outro a vida prática a vida prática testemunhos para ministros na página 300 segundo parágrafo ali irmão White fala assim nos últimos dias Deus tomará a obra nas suas mãos e atuará por meios tão simples que há de impressionar os seus obreiros vai impressionar meio simples e foi isso que ele usou aqui nos dias de Salomão então se vocês querem saber quais serão os recursos que Deus vai utilizar agora para dar um alto clamor nesses dias está aqui uma dieta que ele quer que tenhamos um vestuário que ele quer que tenhamos viver num local que ele já prescreveu como deve ser o nosso tratamento entre irmãos carinho amor respeito união tudo com seriedade de coração é isso que Deus quer isso é o suficiente para Deus trabalhar irmãos vejam bem quando a chuva serodia caiu aqui nos dias de Salomão o fruto positivo que foi produzido foi porque eles recebiam a chuva temporã e quando veio a chuva serodia a espiga estava formada eles poderiam amadurecer agora com a qualidade necessária avancem comigo aqui para Marcos capítulo 4 eu quero que se vocês não se lembrarem de nada do que eu falei até agora e se vierem a esquecer do que eu vou falar eu quero somente que vocês não esqueçam a reflexão que a gente vai fazer em cima de Marcos 4 4, 26 e dizia o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra ele dormisse e se levantasse à noite e de dia e a semente brotasse crescesse não sabendo ele como porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva depois a espiga por último o grão cheio na espiga e quando já o fruto está maduro mete-se logo a foice porque é chegada a cega o fruto está maduro notem que o texto não especifica a qualidade do fruto simplesmente informa que o fruto está maduro é possível um fruto deformado amadurecer o que vocês acham é possível é ali tem um caixa de banana todo tortinho e está maduro você pega uma espiga de milha às vezes ela está torta deficiente com poucos grãos está madura mas ao contrário também acontece às vezes você pega um caixa de banana bem granado está maduro então aqui Jesus não está determinando qualidade ele simplesmente está mostrando uma consequência da chuva serodia e qual é a consequência da chuva serodia quando ela cai a humanidade amadurece agora se amadurece para o bem ou se amadurece para o mal é uma outra questão vejam bem se eu cultivo a terra pego uma semente lanço na terra cubro a sementinha com terra e jogo água o que vai acontecer com aquela sementinha? ela vai germinar ela vai começar a lançar vegetação ela vai desenvolver vai crescer existe poder nessa semente para decidir não germinar e nascer? não não existe se uma criança desse tamanhozinho fala eu não quero crescer mais eu não vou crescer porque eu não admito que eu cresça vai resolver alguma coisa? querendo ou não ela vai crescer querendo ou não ela vai passar por um processo de desenvolvimento querendo ou não ela vai passar por um processo de amadurecimento aqui Jesus não está ensinando ninguém a mexer com agricultura aqui Jesus está mostrando o que acontece com o homem é uma lei o homem nasce o homem desenvolve o homem amadurece o homem vai ser colhido e não se tem como evitar uma planta você pode alterar a qualidade do fruto até estágios anteriores a ela entrar num processo de maturação quando ela entra no processo de maturação não há esterco não há adubo não há água não há nada que a faça voltar a estágios anteriores me explico melhor agora hoje a chuva cerode está caindo hoje todos nós estamos desenvolvendo a nossa vegetação hoje todos nós estamos formando uma espiga chamado nosso caráter hoje todos nós estamos nesse processo de desenvolvimento testemunhos para ministros na página 506 diz que quando vem a chuva ceródia o que a chuva ceródia faz com este caráter que foi formado independentemente da qualidade ele vai amadurecer quando amadurece há uma há uma condição irreversível se a pessoa formou um caráter simétrico ao de Cristo naturalmente ele amadurece e vai encorpar a beleza do caráter de Cristo agora amadurecido mas e se a pessoa deixou deficiências na sua espiga o que vai acontecer? um caráter deformado porém amadurecido lá no Espírito Santo onde eu vivi a vida em boa parte da minha vida um homem de 30 anos mais ou menos não me recordo mais já aconteceu há muito tempo se casou com uma jovem de 20 e poucos anos tiveram um filho não eram cristãos e aí à noite a criança chorava muito pequenininho porque leite de vaca e daquelas cólicas o leite de vaca dá cólica e aquela criança chorava copiosamente e aí o pai chegava cansado da lavoura do serviço e aquele menino aquela buzina ficava lá no quarto e aí um dia à noite o pai falou assim para a mãe não deixa que eu vou lá hoje para fazer o menino parar de chorar e aí ele levantou a mãe não falou nada e passou assim alguns segundos a mãe escutou uma batida forte e assim só um gemidinho e a criança parou de chorar e aí ela correu lá para ver o que tinha acontecido o pai pegou a criancinha pelas pernas foi até a quina da porta e deu com toda a força a cabeça da criança na quina da porta e no primeiro golpe já removeu tudo isso e aí na hora que a mãe chegou ele tinha dado o segundo golpe é uma criança de um mês, dois aí não tinha decepado tudo isso irmãos e nós fazemos essas caras e de fato eu entendo que nós fazemos porque é algo comovente mas simplesmente o que aconteceu com esse homem é o que pode acontecer com qualquer um de nós se o nosso caráter amadurecer para o mal e para o caráter amadurecer para o mal não basta ter uma 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 vagem sem grãos basta ter uma vagem faltando um grão porque o texto diz o que? aquele que tiver uma única nódoa de pecado não recebe o selo de Deus então aquele transcrevendo isso então aquele que tiver faltando um grão na sua espiga não existe isso de Jesus colocar o grão lá ele não conseguiu eu coloco o grão nós precisamos alcançar uma vitória completa nesse sentido porque senão nós vamos amadurecer mas amadurecer para o mal a irmã White fala no Maranata não me recorda a página poderia talvez chutar 206 ela fala assim que quando a chuva serode a caísse ela diz assim os elementos da natureza humana vão ser despertos sejam eles bons sejam eles maus irmãos nesse período a humanidade vai amadurecer isso é agricultura a humanidade vai amadurecer aqueles que negligenciaram o devido preparo vão fazer coisas que hoje talvez abominam quantos aqui quantas mães aqui teriam coragem de degustar os próprios filhos numa refeição eu acredito que ninguém vai levantar a mão quantos pais aqui teriam coragem de matar os próprios filhos e comerem creio também que ninguém vai levantar a mão e eu acredito que os judeus também não levantaria a mão no ano 70 eu acredito que os judeus também não levantaria a mão no ano 586 eu acredito que Israel também não levantaria a mão no ano 722 segundo o rei 7 6 ou 7 eu não me recordo diz que quando a Síria cercou Israel para destruir a fome foi forte os pais comiam os próprios filhos no ano 586 lamentações 3 e 4 diz que a fome era forte Jeremias 52 também descreve o quadro diz que as mães começaram a comer os filhos Deuteronômio 28 é uma profecia que indica a destruição de Jerusalém no ano 70 e Deuteronômio 28 diz no ano 70 vocês sabem melhor do que eu ou tanto quanto eu que elas fizeram o que com os próprios filhos comeram os próprios filhos porque que elas comeram os próprios filhos no ano 70 porque a chuva temporã que começou a cair logo depois da morte de Jesus foi rejeitada elas rejeitaram o Espírito Santo aqueles pais rejeitaram o Espírito Santo e prepararam-se para no ano 70 fazerem tal crime contra os próprios filhos e o livro O Grande Conflito na página 26 ou 32 vai repetir o mesmo texto lançando a mesma ideia dizendo os horrores que foram cometidos na destruição de Jerusalém é uma tênue sombra daquilo que vai acontecer nos últimos dias irmãos não estar preparado para a chuva serodia implica em o nosso caráter amadurecer para o mal talvez hoje eu penso com repulsa na pedofilia mas talvez nesse momento eu vou me satisfazer nela talvez eu penso em repulsa no homossexualismo mas talvez nesse momento quando eu amadureço para o mal quando os elementos satânicos de satanás florescerem na minha vida estas coisas vão ser praticadas com prazer por isso que é muito delicado não olharmos com cuidado para ver que condição de espiga ou de caráter nós temos formado porque uma coisa é um fato nós vamos amadurecer não precisam abrir apocalipse 14 a partir do verso 14 fala sobre a vinda de Cristo e o verso 15 diz que o homem lançou a foice aguda e vindimou a vinha da terra porque a vinha estava madura e esta messe foi levada para o céu e aí o texto segue dizendo 16 que outro anjo saiu voando e tinha poder sobre o fogo e disse ao outro anjo lance a sua foice e vindima os cachos da terra porque já estão maduras e o anjo vindimou os cachos da terra e lançou-os no lagar da ira de Deus nós temos aqui duas colheitas o que essas duas colheitas tem em comum ambas estavam maduras ambas estavam prontas para colheitas no entanto ambas tiveram destinos totalmente diferentes a chuva seródia que cai sobre o que está preparado amadurecendo-o para a consolidação da verdade que é o caráter de Cristo na vida do crente é a mesma chuva seródia que em contraste amadurece o outro para o mal nesse contexto a irmã White fala que os homens se tornarão demônios sobre a face da terra e é uma condição irreversível por quê? porque vai ter amadurecido para o mal e não pensem que é a minoria que vai sofrer essa experiência o livro Eventos Sinais na página 120 diz na igreja adventista do sétimo dia deverá haver uma admirável manifestação do poder de Deus mas ela não incluirá sobre os que não se tem humilhado diante do Senhor abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento na manifestação do poder do Espírito Santo em forma da chuva seródia manifestação esta que vai iluminar toda a terra com a glória de Deus os adventistas do sétimo dia verão alguma coisa em que em sua cegueira considerarão muito perigosa alguma coisa que despertará receios e disporão então a resistir o Espírito Santo visto que o Senhor não age de acordo com as suas expectativas e pensamentos eles vão combater a obra e vão dizer por que dizem eles vocês acham que não reconheceríamos a manifestação verdadeira do Espírito Santo uma vez que nós estamos há tantos anos ligados à igreja que coisa triste a mensagem do terceiro anjo não será compreendida e a luz que ilumina a terra com a sua glória será chamada de falsa luz porque vão recusar a andar na glória progressiva muitos dos que ouvem a mensagem o maior número deles não darão crédito a solene advertência nós já sabemos que é o que? o maior número deles muitos serão achados desleais aos mandamentos de Deus que são um teste de caráter os servos de Deus serão chamados de entusiastas os pastores vão aconselhar ao povo a não ouvir esta mensagem Noé recebeu o mesmo tratamento enquanto era compelido pelo Espírito Santo na sua missão e nós vamos sofrer o mesmo tratamento é a minoria que vai estar preparada irmãos é a minoria hoje quando se fala que é necessário existir uma preparação para o recebimento da chuva serodia as pessoas já não gostam por quê? porque muitas vezes nós precisamos sair da zona de conforto é necessário fazer sacrifícios reais é necessário abrir mão de coisas que às vezes são importantes para nós é necessário às vezes abrir mão de planos carreira projetos para fazer a vontade de Deus é necessário muitas vezes abrir mão dessas coisas transportemos a nossa mente para o período da Idade Média na verdade para o período da Igreja de Esmirna período em que o Império Romano começou a massacrar o Cristianismo ali nos é dito que pessoas que aceitaram o Cristianismo que eram pessoas nobres eles deixavam tudo o que tinham colocavam a roupa do corpo e saiam e não sabiam nem para onde ia e a irmã White fala que eles se abrigavam muitas vezes nas montanhas na casa dos miseráveis pessoas que tinham suas posses deixavam tudo para trás para seguir o nosso mestre é triste às vezes pensar que se nós tivermos um botão não queremos deixar esse botão por Cristo ao passo que os mártires deixavam as suas vidas hoje talvez uma moça na igreja diz assim eu preciso talvez estar desta maneira ou sair da igreja porque não tem um rapaz na minha igreja então tem que buscar um rapaz fora naquela época não tinha isso naquela época segundo o grande conflito na página 240 diz que as moças colocavam o seu melhor vestido para serem sepultadas vivas na mesma página diz que essas mesmas moças caminhavam no meio da praça para o centro em direção a uma estaca onde elas seriam amarradas e queimadas vivas e o texto tem um detalhe maravilhoso que diz que o sentimento que essas moças sentiam ao caminhar para aquela estaca é o mesmo sentimento que uma moça tinha ao caminhar para o altar para encontrar o seu marido as moças aqui as mulheres que já se casaram sabe qual deve ser esse sentimento o casamento olha o príncipe dela lá no púlpito a esperando esse sentimento que vocês sentiram nesse dia é o sentimento que essas moças sentiam enquanto caminhavam para serem queimadas vivas irmãos essas pessoas já tinham morrido só estavam caminhando eram pessoas que já tinham morrido morrido para o próprio eu morrido para o orgulho nada mais nesse mundo as prendia uma mulher anabatista chamada Maria tinha um sonho de casar católica aderiu a pé protestante um mês depois ela com 16 anos recebeu a visita da dieta e falaram olha Maria sua família é uma família nobre é uma família que tem sido importante para o desenvolvimento da nossa religião aqui na Inglaterra vamos fazer o seguinte sabemos que você arrumou um namorado e você vai realizar o seu sonho de se casar abandona essa seita e nós vamos permitir que você se case se não você vai ser condenado a ficar na masmorra qual vocês acham que foi a decisão de Maria Maria foi levada para a masmorra ficou 20 anos dos 16 até os 36 anos com 36 anos ela foi a audiência novamente e perguntaram se ela ainda continuava com o mesmo pensamento ela falou ainda continua com o mesmo pensamento ficou mais 20 anos e no final dos 40 anos novamente foi a julgamento e nesse julgamento ela foi absolvida saiu para viver dois ou três anos e morrer mas ela preferiu dar a sua juventude a Cristo na totalidade sofrendo todos os danos que talvez nós não queremos sofrer porque por muito menos nós trocamos Cristo às vezes por uma faculdade nós trocamos Jesus ou às vezes por uma roda de conversa nós trocamos Jesus mas essa jovem talvez uma Enoque do seu tempo não considerou isso para ela testificar do caráter de Cristo quem ela verdadeiramente amava estava acima de tudo ela estava pronta para a chuva serodia agora agora eu deveria me perguntar o que eu estou disposto a sacrificar por meu Jesus o que eu estou disposto a abrir mão será que é duro demais no caso das mulheres será que é sacrifício demais descer o vestido um pouco será que é sacrifício demais será que é sacrifício demais eu pegar um artigo alimentar que não é saudável será que é sacrifício demais eu fazer isso com esse artigo alimentar será que é muito sacrifício será que é muito sacrifício eu viver em um local que Deus diz que é o melhor para nós irmãos se eu não estou disposto a sacrificar nas mínimas coisas certamente eu também não estarei disposto a dar a minha vida por Cristo certamente eu vou dizer como Pedro naquele dia não conheça este homem não conheça este homem porque se nós não formos aprovados nas pequenas coisas é uma evidência certa que seremos reprovados nas grandes e se hoje Deus nos chama para sacrificar tudo tudo e o tudo que ele pede hoje não é a nossa vida física não é a nossa vida física mas se ele nos chama hoje para sacrificar tudo e se eu não estou disposto a colocar tudo no altar de Cristo oh oh irmãos a nossa religião é vã e nos encontraremos ao lado daqueles que diz o Espírito de profecia que serão os perdidos mais inconformados pois não alcançarão as mansões celestiais e não vão ter aproveitado os prazeres da carne nesse mundo oxalá que nenhum dos que aqui estão estejam nessa classe vivendo uma religião de meia boca uma religião pela metade eu sirvo um pouquinho aqui eu sirvo um pouquinho ali eu cedo um pouquinho aqui eu cedo um pouquinho ali fazendo a vontade de Deus pelas metades isso é tentativa de servir a dois senhores Deus não aceita está em cima do muro é estar condenado porque o muro pertence a satanás então meus irmãos por mais que seja duro vale a pena fazer a vontade de Deus quantos aqui tem crianças pequenas o Rafa poucas pessoas tem crianças pequenas vocês já pararam para pensar na idade média mas aqui a maioria tem filho então já foram pequenos um dia os filhos vocês já pararam para pensar na idade média chega um carrasco pega ali o seu filho chega o carrasco pega o seu filho e fala renega a sua fé e aí você diz eu não vou renegar a sua fé ele fala traz a tesoura e aqui pá corta o dedo da criança joga ali e fala novamente renega a sua fé e aí você não renega a minha fé pega o outro dedo corta joga ali no chão renega a sua fé novamente irmãos se eu hoje renego a minha fé diante de uma coxa de galinha o que eu não faria diante de um familiar meu que está sofrendo tortura isso acontecia naqueles dias pais viam os seus próprios filhos serem desmembrados na sua frente e não renegavam a sua fé pais viam as suas esposas terem a barriga aberta diante deles o filho arrancado lá de dentro e dividido ao meio diante deles e eles não renunciavam a sua fé irmãos se esses homens não tem fé suficiente para vencer o pecado o que é que é fé então para vencer o pecado Deus nesses últimos dias meus irmãos tem chamado um povo e esse povo está aqui essa noite é um povo fraco e defeituoso mais que Deus quer tornar um povo poderoso um povo que vai ser como o aço nada vai envergar nada se Deus te chama nessa noite a fazer o sacrifício que tem que ser feito dê permissão para que o Espírito Santo ajude dê permissão eu sei que todos os dias nós temos que tomar decisões por Cristo todos os dias mas quem sabe hoje Deus está chamando cada um aqui ou talvez um mais do que o outro para tomar uma decisão mais séria uma decisão mais concreta uma decisão já não vivo mais eu agora é Cristo que vive em mim agora eu sou nova criatura agora eu não faço aquilo que eu gosto ou aquilo que eu penso eu faço agora aquilo que Deus me pede para fazer porque já não vivo mais eu eu sei que não é uma decisão fácil irmãos eu sei que aqui em nosso meio tem pais de famílias pais de família que são homens responsáveis homens que talvez estão até comprometendo a própria salvação para dar o melhor para sua família eu sei que talvez certamente existem mães também em nosso meio que são esposas dedicadas e também estão dispostas a comprometer a sua salvação pelo bem-estar da família mas eu tenho uma boa nova para vocês Deus não requer isso de ninguém aqui porque é Deus que mantém a família é Deus que sustenta o lar é Deus que sustenta o lar meus irmãos e que nessa noite se existe algum laço que possa prender alguém vamos permitir a ação do Espírito Santo para que esse laço seja rompido e decisões vigorosas robustas sejam tomadas não vamos calcular o risco não vamos calcular a perda porque se eu começar a calcular eu não faço eu não tomo a decisão eu ganho cinco mil eu vou para a roça para ganhar mil ah eu não vou se começarmos a calcular a gente não vai tomar a nossa decisão para o Cristo porque para ganhar a vida eterna tem que perder aqui embaixo não dá para ganhar tudo se nessa noite alguém gostaria de fazer uma entrega completa do coração a Cristo mais do que já tem feito mais do que já tem feito se não é nessa noite existe alguém aqui que de fato quer abrir o coração e dizer de maneira pública Senhor faça morada aqui limpa pega a vassoura faz a faxina e dá pra cheir à